Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma pizza de sardinha, que é uma receita de família, gente, que eu comia muito na casa das minhas tias, a minha avó fazia. Gente, é maravilhosa essa receita. Então se eu fosse você, eu ficava comigo até o final desse vídeo, para você aprender bem direitinho, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos começar? Então vamos começar fazendo a nossa massa, né? E aí pessoal, a gente vai colocar aqui na tigela, a farinha de trigo e o sal primeiro. A gente dá uma misturadinha. Aí a gente faz um buraquinho no meio da farinha e vamos colocar aqui dentro os outros ingredientes, que vai aparecer para você aí na tela. Aí a gente vai dar uma misturada aqui, para poder incorporar com a farinha. E depois disso, a gente vai colocar, aos poucos, água morna. 300 ml de água morna. Aí eu ponho duas vezes. Aí eu ponho a metade, dou uma misturada com a colher, aí põe o restante. Aí nós vamos mexer isso aqui muito bem, por cinco minutos, tá pessoal? Essa massa ela é bem pesada, tá? Então é melhor você usar uma colher de pau e vai fazendo os movimentos aí, para misturar vigorosamente, tá gente? Com força, que a massa é pesada, até ela ficar bem macia. Então tem que ter muque aqui. Se você tiver alguém em casa e quiser chamar para ajudar, chama aí. Aí descansa por 30 minutos, só até dobrar de tamanho. Enquanto isso, nós vamos fazer o molho. Agora nós vamos fazer o molho da nossa pizza e a gente usa duas latas de sardinha. Aí pessoal, eu gosto de tirar um pouco das escamas por cima, que tem umas partes que é meio durinhas, você sente bem assim as escamas. E por dentro você tira, né, o esqueletinho da sardinha. E depois disso, a gente dá uma esmagadinha aqui na sardinha, sem amassar muito, tá? É só esmagar um pouco. Agora nós vamos picar as coisas para o molho, que é meia cebola grande. Três dentes de alho. Eu peguei dentes de alho grande, tá gente? E três tomates bem maduros, sem as sementes. Então aí, a gente vai agora colocar isso na panela. Aí você liga o fogo, né, ou liga a potência do seu fogão aí, de indução. E coloca o óleo e vão colocar a cebola para dar aquela refogadinha até ela ficar translúcida. Aí depois disso, a gente já coloca o alho. Mistura um pouco. E aí eu vou colocar o extrato de tomate. Gente, eu gosto do extrato de tomate porque ele tem menos aditivos. Ele é só o tomate, né, e açúcar, você vai ver, ele não tem aditivos. Essas coisas, igual os molhos prontos. Então você frita, eu gosto de fritar o extrato de tomate antes, tá? Dá uma fritadinha. Aí eu já venho com o tomate empicado. Dou uma misturadinha aqui. Deixa ele refogar uns minutinhos. Coloco uma colher de sopa de açúcar. Não preocupa que não vai deixar o seu molho doce, esse daqui, tá? E é muito importante você colocar esse açúcar. E aí você vai... o sal é a gosto. Você vai temperar o sal do jeito que você gosta aí. Porque até o fim da receita você vai experimentando, né? E pimenta do reino a gosto também. Eu vou colocar duas folhas de louro e meio litro de água. Aí nós vamos abafar aqui pra reduzir um pouco. Aí você viu que reduziu um pouquinho? Pode colocar a sardinha. Dá uma misturada. E aí vamos deixar mais uns dois minutinhos aqui, três, pra dar mais uma reduzidinha. Aí ó, tá pronto o nosso molho. É um molho que ele fica encorpado, assim. Ele não fica muito líquido, né? Mas ele fica, assim, mais espesso, né? Você vê que a gente vê bem aqui a sardinha, o tomate. Aí a gente tira as folhinhas de louro e reserva aqui pra esfriar. Enquanto tá esfriando aqui, aí eu vou colocar agora a massa aqui na travessa, no tabuleiro. Aí você põe um pouquinho de óleo, tá? Eu até coloquei muito óleo, gente. É só um pouquinho mesmo, só pra untar. Aí você vai virar a sua massa. Olha aí. A minha cresceu bastante. Aqui na minha cidade é bem quente, então foi bem rápido. Aí você vira a sua massa no tabuleiro e você vai passar óleo nas suas mãos, pra não grudar a massa. Aí você vai abrir e ajeitar a massa aí dentro da forno. Feito isso, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 12 minutos, tá? Pra ela dar uma secadinha por cima antes da gente colocar o molho. Aí o molho já esfriou, nós vamos colocar aqui o molho de sardinha, que ficou muito gostoso, tá? Uma delícia esse molho, gente. O tomate madurinho é muito importante, viu? Aí de um lado eu vou colocar as rodelas de cebola, porque aqui em casa tem os que amam cebola e os que não gostam de cebola. Então, vamos fazer meio a meio. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus, que já está aquecido, né, na verdade, por 30 minutos. Tá aí a nossa pizza assadinha. Agora vamos cortar aqui, pra vocês verem. Olha isso, gente. Olha que massa, gente. Esse recheio pedaçudo, sabe, com o tomate, é gostoso demais. E essa massa, ela fica muito macia, gente. Muito macia. É uma delícia. Nossa, eu lembrei da minha época que eu era pequena e ia nos aniversários e tinha sempre essa torta de sardinha. Olha, ela é tão macia que dá pra cortar com garfo. Sabe, ela lembra um pouco a massa pan de pizza, sabe? Mas mais macia. Ela não fica assim, tão seca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.